Música Gente, passando no canal para mais uma receita do dia Estou vindo com uma receita maravilhosa, abençoada De uma panqueca doce americana Os netos aqui adoram Vocês sabem que a Vaninha está intolerante O açúcar, mas os netinhos precisam comer Vó, vó, faz aí para a gente Porque no canalzinho da Zona de Casa Aqui tem muito sabão e pouca comida E agora eu vou estar colocando Para estar agradando aqui os netos E de repente vocês gostam E podem fazer Os seus filhos e netos Receita maravilhosa, fácil e rápida de fazer O que a gente vai precisar Gente, eu medi aqui tudo em xícaras Olha aqui Se tiver uma xícara dessa Pode fazer a medida aqui Então aqui primeiramente Dois ovos Vamos colocar aqui Dar uma leve batida Música 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 Uma xícara de leite Música Quatro colheres de sopa de açúcar Música Uma pitada de sal Música Quatro colheres de sopa de óleo Música Gente, aqui são quatro colheres Música Gente, colheres Música Quatro xícaras De farinha de trevo A gente vai colocar aos pouquinhos Música 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 Uma colher de sopa Gente, de fermento Pra bolo, viu Música 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 Teste do fermento É isso, né gente Se crescer, tá bom Se não crescer, já era, né Música 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 Agora vai mudar a limpada Eu vou mudar as posições Pra gente começar a fritar, tá bom Só um minutinho E gente, voltando aqui A nossa massinha tá aqui Perfeita Tô aqui com a frigideira Deflonada Vamos ligar o fogo E a gente vai medir Nessa concha aqui, ó Música 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 Agora vamos colocar Uma colherzinha de Nutella Agora vamos colocar um pouquinho Pra cobrir, viu Agora é só deixar, né Pra gente virar Dos dois lados Música Música Olha o tanto que fica ali Saindo as bolinhas Música Essas conchinhas Parecendo uma espátula, gente São as melhores, viu Música Música Olha que perfeição Tá no fogo baixo, viu Eu na frigideirinha Teflonada dessa A gente tem tudo, gente Só que a mania não pode comer Ai meu Deus Socorro Que vontade Fez a primeira O restante é tudo Nesse formatinho, viu Música 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 E aqui Música Deixa mais um pouquinho Soltou Tá bem douradinho, né Como a parte de A primeira parte aqui Olha isso Só mais um dourado Aqui Eu vou pro restante Mas vocês já viram, né Como que tem que fazer Só virar num pratinho Agora Aqui tem Joga mel Joga, né O chocolate derretido Que vocês quiserem Ó Desligar aqui Eu vou pro próximo, viu Já viram O formatinho Que tem que ficar Fritar o restante Que já volto com vocês Gente, voltando Aqui tô fritando A última já Olha que já foi a massa toda Olha que lindo Ó a quantidade Olha o tamanho Fofíssimas Deixar aqui Eu vou retirar É só deixar no fogo baixo Gente É tranquilo, viu Música Fica muito bonito Tá, Liz Desligando Retirando Ó Gente, dá um lanche Perfeito Agora eu vou mudar As posições aqui Só um minutinho Tá bom? Gente, voltando Com as posições mudadas Dudinho Já tá aqui esperando Olha esse aqui Olha o tanto que ficou bonito Então como eu falei Pode servir, né Jogar mel por cima O leite condensado A Dudinho Que é um pouquinho Aqui com leite condensado Dudinho já tá aqui No plantão Olha esse aqui Fala aí Dudinho O pessoal Quer ouvir sua voz? Oiê Deixa eu ver Gente Eu tô todo que passa fome Eu quero comer Eu não posso Como ficou Dudinho? Hum Que bom Delicioso, né? Uhum Gente, a Vaninha Vocês sabem Que não pode comer Mas eu tô aqui Olha Eu sou uma pessoa dedicada Porque eu não posso comer Senão a pessoa passa mal Mas Gente, se eu também Eu tô fazendo barulho Que os netos Pode Então tá delicioso, né Dudinho? Super aprovado Pra um lanche da tarde, né? Com certeza Com o café da manhã Gente, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Façam pros seus netos E seus filhos Pra vocês que podem comer, né? Ficou perfeito Dá muito like no vídeo E compartilha bastante Nas redes sociais No mais Fiquem com Deus